então dando continuação aí agora já ficou aí o suficiente e na gasolina aí para afrouxar um pouco e essa graxa que tem então vamos tá passando agora o pincel aqui né e tirando o excesso aí essa graxa seca para poder tirar essas engrenagens aqui para ver como que está que essa engrenagem essa aqui ela está aparentemente não está presa o eixo dela e essa aqui também o que está preso é essa aqui do meio mas só uma boa limpeza aí para ver como que está né provavelmente aí com o tempo né muito tempo guardado ela o eixo ali o embuchamento talvez né alguma umidade aí acabou que nem o parafuso esse parafuso aqui debaixo ele também está preso ali nós vamos fazer uma limpeza né fazer uma limpeza aí passar um desengripante ali para ver se o que acontece é e aí eu tenho um prego aqui é alguém com o tempo aí ter fez um acho que venha ser uma travinha e no que quebrou a travinha colocar um prego aqui olha o que vai dar aí limpar o que der aqui e levar para tentar desmontar então eu vou continuar na limpeza aqui eu vou dar um tempinho no vídeo se não fica muito comprido esse vídeo e assim começar a desmontar eu volto já com a desmontagem das engrenagens, beleza? então com a nossa ferramenta aqui o esmeril manual que já limpo parcialmente vamos estar dando início aqui a desmontagem né tirar algumas partes aqui para tirar algumas ver o que conseguimos desmontar aqui para ver o que está travando a engrenagem vamos usar o desengripador aí para afluxar um pouco ok Vamos lá. Deixar agir um pouco o desenho de pudor, para dar início à desmontagem. Então, como eu falei, está parcialmente limpo, né? Claro que depois de desmontar, a gente vai fazer mais uma limpeza para tirar o excesso de graxo ainda que ficou em algum lugar. Vou pausar um pouco o vídeo, para não ficar muito comprido, esperar agir um pouco e já dar uma continuação. Vamos dar continuação aqui, vamos ver se o desengripante já fez efeito aqui. E vamos ver se conseguimos afrouxar. Bom, esse parafruzinho eu tinha colocado para segurar, para não vazar a gasolina, para ele afrouxar a graxa lá dentro. O que estava preso é aquele. Então, vamos soltar esse aqui primeiro. Esse aqui no caso já estava, já estava solto, não é mais? Joguei um pouquinho desengripante e o problema era naquele. Vamos ver se vai dar certo e soltar esse aqui. Vamos ver se vai dar certo e soltar esse aqui. Então, vamos ver se vai dar certo e soltar o excesso de graça lá dentro. Vamos ver se vai dar certo e soltar o excesso de graça lá dentro. Para evitar quebrar o quebrado. fuzinho sempre aos vagarinho indo e voltando ae agora sim agora ele ta mais solto aham o o fica amperd ae o realmente é só a engrenagem do meio que está presa aqui as outras estão aparentemente mais soltas vamos jogar um desengripante agora por dentro das engrenagens para ver se conseguimos soltar essa do meio e deixar agir por um tempinho aí também para não ter perigo de estragar a ferramenta então é só essa engrenagem está mais presa, as outras estão um pouquinho mais solta mas eu vou deixar agir um pouco aí o desengripante e já retornamos dando continuação aqui a desmontagem dessas engrenagens e ver o que está travando então já deixamos agir o desengripante agora vou estar tirando as peças aí para fazer a limpeza geral mesmo e tem umas travinhas aqui eu acho que são travas desse eixo aqui então vou estar tirando ela também e fazer uma desmontagem geral dessas engrenagens aí para ver o que está prendendo fazer uma limpeza também por dentro e uma limpeza na caixinha tirando essa tinta aqui e deixando o melhor possível aí então vou mudar o andamento e aí e aí e aí e aí Obrigado.